Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre unhas postiças. Pessoal, a unha que a gente vai falar hoje é essa daqui, tá? A marca dela é Kiki e ela é da You Care. São unhas autoadesivas e que diz que elas foram reformuladas e essa nova fórmula traz mais durabilidade e mais conforto. Bom, vou começar falando o que eu achei da unha. Por ser uma unha adesiva, gente, ela é muito fácil de aplicar. Vou trazer aqui o passo a passo como eu apliquei, tá? Eu mostrei só em uma unha. Eu acho que essas unhas adesivas são populares, então todo mundo deve saber como faz. E aí eu mostrei o modo que eu faço pra minha unha que não tem muita aderência por ela ser oleosa, tá? Então, gente, essa daqui é a unha que eu apliquei, tá? Eu deixei uma unha aqui pra aplicar com vocês. Vou mostrar a embalagem agora. Então, essa é a embalagem de 30 unhas. Acho que vocês vão conseguir ler aqui embaixo. São 24 lisas e 6 decoradas. E o tamanho dela é o curto. Aqui do lado na embalagem vem algumas anotações, tá? Aí fala que é o salão de beleza num estante sem sair de casa. Ela não precisa de cola, gente. Ela é adesiva. Ela dura uma semana e é rápido e fácil de aplicar. Essa uma semana, eles colocam uma aspas, tá? Porque dura uma semana se ela for corretamente aplicada. Aí aqui atrás tem o passo a passo. Esse passo a passo também vem nesse encarte que vem dentro da caixinha, tá? Se você já aplicou um em adesiva, gente, é igual aplicar as outras. Eu vou ler aqui brevemente pra vocês que diz assim Selecione o tamanho certo de cada unha. Se necessário, use um tamanho menor. Separe 10 unhas na sequência dos dedos. Lave as mãos. Limpe as unhas naturais com um lenço preparador de unha já incluso. Vamos parar, né? E esse aqui, gente, é o lenço preparador que já vem incluso na caixinha. Aí diz, evite contato... Ah, não. Voltando. Para melhor fixação, aplique as unhas com firmeza, deixando as unhas dos polegares. Por último, que foi essa aqui que eu deixei. Evite contato com a umidade. Aí sim, evite contato com a umidade durante 35 minutos após esse período. As unhas podem ser cortadas e lixadas. Então, gente, a caixinha é assim, tá? Vem um pouco aqui e o restante aqui na outra. Aqui vocês podem ver que vem o modelo da unha decorada e o modelo da unha lisa. Aí eu tô vendo uma unha aqui pro dedão. Aí o que eu deveria fazer agora que eu já apliquei, né? Você separa a do dedão e começa a escolher a dos outros dedos. Foi isso que eles explicaram no encard, que é pra você fazer uma fileira. Então, seria fazer uma fileira desse tipo. Claro que as unhas não vão dar, né, gente? Porque as unhas que se encaixavam nos meus dedos, eu já usei. Normalmente essas unhas você só usa uma vez, tá? As outras não servem. Então, ficaria uma fileirinha mais ou menos assim, tá? Dá pra vocês verem aí? Deixa eu pegar aqui a câmera. Então, aí o que eles falam de deixar a fileira seria mais ou menos assim, tá? Do dedão pro dedinho. Mas eu já apliquei aqui, né? Essas daqui eu não vou usar. Então, gente, nós já fizemos o passo 1, tá? E essa unha aqui, é que se encaixa melhor no meu dedão. O que que eu faço agora? Eu uso uma lixa. Vou fazer essa daqui mesmo. E aí, eu vou lixar a superfície da minha unha. Aí, eu lixei bem a superfície da unha. A intenção é deixar ela áspera. Porque quando eu for aplicar a unha, ela vai aderir melhor. E é o que vai fazer ela durar mais na minha unha. O próximo passo é tirar todas essas, acho que é fuligem, fuligem que fala, né? Essa sujeirinha aqui que fica de lixa. Então, você pode lavar ou você pode usar o lencinho que vem na caixinha. Parece um try-dent, gente, esse lencinho. Então, ó, vou usar aqui o lencinho. Que aí, eu tirei a sujeira, tá? Agora, ou você espera secar ou você seca a unha pra depois aplicar. Agora que a unha tá seca, eu vou vir aplicar ela. Se você tiver com cutícula, ou tiver com a unha grande, é legal que você tire e lixe também, tá? A unha, porque vai ficar uma semana. Então, é legal já tá com a unha assim bonitinha. Porque a cutícula vai crescendo, a unha vai crescendo, né? Tudo isso. Na hora de aplicar, gente, com a unha mesmo, eu vou empurrando a minha cutícula, tá? Porque a intenção é que a unha fique bem presa na cutícula. Se você tem a cutícula sensível, você vai sentir até um pouquinho de dor, tá, gente? Mas é suportável. Então, eu faço esse passo a passo, que é pra unha ficar bem presa na cutícula. Bom, já fiz isso. Agora, eu vou remover. Aqui, a película. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem uma película aqui. Vou dar um zoom aqui, pra vocês verem melhor. Acho que agora tá dando pra ver, né? Tá brilhando aí um plásticozinho, a película que tem na unha. E uma coisa que eu não gostei nessa unha, gente. Coloca aí, câmera. Então, gente. Uma coisa que eu não gostei nessa unha, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aí pra vocês. Mas é porque a cola, ela não chega em nenhuma extremidade da unha. Então, gente. O que eu não gostei muito dessa unha é a cola. Que ela não chega na extremidade de nenhuma das pontas da unha. E, além disso, ela é grossa. Então, a unha postiça fica com relevo sobre a nossa unha, tá? Vou tentar tirar uma foto, que eu acho que vocês vão conseguir ver melhor isso. Então, gente. Chegou a hora de colar aqui. Então, gente. É difícil mostrar pra vocês porque a câmera desfoca, tá? Mas eu empurrei a unha pra cutícula e agora eu estou pressionando, que é pra ela aderir bem a minha unha. Gente, aqui é o resultado da unha aplicada. Pode ver que ela tá bem aplicada na cutícula. E isso deixa ela com um aspecto bem mais natural. O que eu gostei das unhas, gente, é porque elas se encaixaram perfeitamente nas minhas unhas. Porque a minha unha, ela é bem justinha, sabe? Bem curtinha. Vocês devem estar vendo aí, né? Então, é difícil achar uma unha que fique muito natural que nem essa ficou, tá? Normalmente eu dou umas lixadinhas, assim, no canto e tal, pra ela se enquadrar. Porque ou ela é pequena demais ou ela é grande demais pra minha unha. E essa daqui não. Ela veio no tamanho exato, ideal pra minha unha. Então, eu gostei bastante. Além disso, gente, essa unha, ela tem uma curvaturazinha, sabe? E aí ela fica bem natural. A maioria das unhas postiças que eu já usei, ela não tem, assim, essa curvatura muito legal. Ou ela é reta ou ela é muito curvada. Então, essa daqui foi uma das melhores que eu já usei, que eu mais gostei. Sobre a duração, gente, eu ainda não sei dizer quanto tempo dura. Eu vou esperar pra elas saírem das unhas, pra eu mostrar pra vocês quanto tempo durou. Então, provavelmente vai aparecer aqui na tela quanto tempo eu consegui ficar com as unhas. Na embalagem, gente, diz que ela dura até uma semana, tá? Mas eu sei, por experiência própria, que isso depende muito da sua rotina, quanto tempo dura. E também depende um pouco da unha, tá? Se você se sente confortável com a unha, que nem hoje eu estou me sentindo confortável com a unha, já faz algumas horas que eu apliquei. Então, eu vou conseguir ficar com ela mais tempo. Tem unha que você não se sente tão confortável. Então, mesmo que a cola tá ali legal, você quer tirar, né? E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre unha aqui no canal. Não esqueça de avaliar esse vídeo, tá? Se for possível, comentar, curtir e se inscrever aqui no canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!